De novo vamos de Brasileirão. Com a vitória de ontem, o Atlético vai disputar a quarta final de campeonato. Em 71, o Galo foi o primeiro campeão nacional vencendo o Botafogo no Maracanã com esse gol de Dario. Em 77, veio a tragédia do Mineirão e a perda do título para o São Paulo nos pênaltis. Três anos depois, nova decepção. Os mineiros foram ao Rio de Janeiro e amargaram um 3x2 para o Flamengo, que até hoje está atravessado na garganta atleticana. Será que agora vai? Pode até não ir, mas só pela vitória de ontem já deu para dar um chega para lá nos baianos. Um dia antes do jogo, torcedores baianos...